Olá, turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de português para o quarto ano. Eu sou a professora Yasmin Evelyn. Vamos ver o nosso roteiro? Hoje nós vamos falar do gênero textual propaganda. De gramática, nós vamos ver adjetivos e grau dos adjetivos. E de ortografia, vamos ver cedilha e palavras com íon, ínha e zinho, zinha. Vamos começar. Aqui temos propaganda. Esse gênero que é tão presente em nosso dia a dia está ao nosso redor em qualquer lugar em que nós vamos. Por exemplo, podemos ver uma propaganda no alto de um prédio, às vezes propaganda bem interessante, bem elaboradas como essa, em que é uma propaganda de uma farmácia e lá em cima tem os remédios e a criança, que é para manter os remédios fora do alcance dela. Também vemos propagandas em beiras de estradas, as margens das ruas, em todos os lugares, como Aldó, como estamos vendo aqui. Veja que nessa imagem temos propaganda aqui, propaganda atrás, propaganda ali atrás. Então vemos propagandas em TV, TV, rádio, jornal, folhetos que nos entregam na rua, folhetos que pegamos em supermercados ou que estão colados em paredes, em murais, em potes. Ou seja, estamos rodeados o tempo todo de propagandas. Propagandas que podem ser para vender algo, vender um alimento, alugar uma casa, por exemplo, ou até fazer campanhas. Por exemplo, no verão, vemos muitas propagandas que são campanhas contra o mosquito da dengue, como se prevenir aquela doença, como não atrair o mosquito para as nossas casas. Então vemos que as propagandas, elas sempre têm imagem e muitas vezes também textos. A imagem é muito importante porque atrai muito a nossa atenção. Então vamos ver aqui essa propaganda. Olhem bem essa imagem. Olha aí, temos um textinho ali, tá pequeno. Passar frio é tão duro quanto ter fome. Doe agasalhos. É a campanha do agasalho de 2009. Quanto mais gente, mais quente. Tá pequeno ali, mas depois a gente vai ver. Observaram bem? Então vamos ver. A figura fotografada é uma pizza, porém uma pizza diferente, não é? E por que essa pizza é diferente? Qual a característica dela, assim, para ser diferente? Ela é feita de lã com peças de crochê. A gente sabe que uma pizza não é feita de crochê, não é? Então, por isso ela é diferente. Que ingrediente de uma pizza você consegue identificar ali? Vou voltar um pouquinho para você ver. Quais os ingredientes aí que a gente consegue ver? Então, tem pecinhas de crochê ali que formam como se fosse ovos cozidos, azeitonas, ervilhas, presunto, rodelas de tomate. Vocês conseguiram ver isso? Eu consegui. Então, vamos ver o texto que aparece à direita, que eu li para vocês que estavam pequenos, para a gente responder algumas questões. Passar frio é tão duro quanto ter fome. Doe agasalhos. Campanha do agasalho de 2009. Quanto mais gente, mais quente. Faltam poucos dias para acabar a campanha. Participe, faça a sua doação. Campanha do agasalho.sp.gov.br. É de onde foi tirada a propaganda. Então, vocês respondem aqui. O que é uma campanha do agasalho? Se não souber, tente imaginar pelo sentido da propaganda. A imagem, que é uma pizza feita de lã, tem relação direta com uma das frases desse texto. Qual é essa frase? Estamos acostumados a propagandas que tentam nos convencer a comprar algo. Essa propaganda nós vimos que é diferente. Qual o objetivo dessa propaganda? Responda aí rapidinho e a gente já volta para verificar. Vamos ver? Então, a campanha do agasalho são campanhas para arrecadação de roupas para serem doadas a pessoas necessitadas. Agasalho, né? Roupas para esquentar as pessoas no inverno. A frase que tem relação com a imagem que é uma pizza é Passar frio é tão duro quanto ter fome. Relacionando ali a comida, né? Com a fome. E, no caso, a pizza é de lã porque está relacionada com o frio, o agasalho. Então, essa propaganda tem o objetivo de convencer as pessoas a doar agasalhos para os mais necessitados. Então, agora vamos trabalhar as palavras desse texto. Leia aqui a frase em voz alta e preste bastante atenção na repetição dos sonhos. Quanto mais gente, mais quente. De novo. Quanto mais gente, mais quente. Então, qual é a palavra que se repete aí nessa frase? Há duas palavras que rimam. Quais são elas? Essas repetições tornam a frase ritmada, parecida com um versinho, um versinho de poema. Na sua opinião, isso provoca algum efeito nas pessoas que lêem a propaganda? Se sim, qual é esse efeito? Tente explicar por que, nessa campanha de doação de agasalhos, quanto mais gente, mais quente. Explique essa frase. Respondei rapidinho e a gente já volta para verificar se vocês entenderam mesmo. Vamos ver? Então, quanto mais gente, mais quente. E a palavra que se repete aí é mais, não é? Mais e mais. As duas palavras que rimam são gente e quente. Essas repetições que parecem um versinho, com mais, mais e gente quente que rimam, causam algum efeito para vocês? Então, essa é uma resposta pessoal. Mas, eu acho, por exemplo, que essa rima, essa repetição, serve para atrair mais atenção do leitor quanto ao conteúdo da frase. E agora, por que essa frase? O que quer dizer? Quanto mais gente, mais quente. Bom, quer dizer que quanto mais pessoas fizerem doações, mais pessoas ficarão aquecidas durante o inverno, não é verdade? Então, observe aqui nestas frases as palavras destacadas. Doe, agasalhos. Participe, faça a sua doação. Temos aqui doe, participe e faça. Então, podemos dizer que essas três palavras que estão destacadas, exprimem o quê? Pedidos, instruções, pensamentos ou ideias. Vamos ver? Então, elas exprimem pedidos. Está pedindo doe, participe, faça. É claro que, por exemplo, a palavra faça. Em um outro contexto, poderia exprimir uma ordem. Mas, nesse contexto aqui, é um pedido. Qual destas palavras aqui abaixo tem o mesmo sentido de doe? Circule-a. Olha, doe. O que quer dizer doe? Então, temos aqui empreste, faça, consiga e dê. Qual delas tem o mesmo sentido que doe? Vamos ver? Dê, exatamente. Doe é do verbo doar e dê é do verbo dar. A gente sabe que quem doa está dando alguma coisa, não é? Então. Agora, vamos ver de gramática o que são adjetivos. Antes de dizer o que são adjetivos, vamos ver. Qual é a sua comida preferida? É um doce, um salgado, uma fruta? Pense e depois circule as palavras do quadro que você acha que descrevem essa comida. Essa é uma resposta pessoal. Mas eu vou dar a minha resposta. Eu gosto de lasanha. E eu acho que ela é deliciosa, é suculenta porque tem molho e é quente porque ela é mais gostosa quando é quente. E vocês? Deram a resposta de vocês aí? Agora, observe a paisagem que eu vou colocar aqui e escreva palavras que poderiam ser usadas para descrevê-la. Então, pense aí em palavras que caracterizem essa paisagem para você. E aí, pensou? Para mim, por exemplo, essa paisagem é colorida, ela é bonita, ela é aconchegante, ela é tranquila e pode haver muitos outros adjetivos para ela. Então, adjetivos são palavras que exprimem características, que são qualidades aos substantivos. Então, temos aqui o substantivo paisagem e temos características para essa paisagem. que a minha foi bonita, aconchegante. Essas palavrinhas que caracterizam essa paisagem são adjetivos. Lembrando que as características não são necessariamente sempre boas. Quando a gente fala uma característica ruim, também são chamadas de adjetivos. Então, vamos ver grau dos adjetivos. Vamos ver as frases aqui. A tartaruga é vagarosa. A lesma é vagarosa. Bom, tanto a tartaruga quanto a lesma são vagarosas. Então, podemos comparar essas características destacadas, que é vagarosa? Assim, a tartaruga é mais vagarosa que a lesma. Ou podemos também dizer que a tartaruga é menos vagarosa que a lesma. Ou ainda, que a tartaruga é tão vagarosa quanto a lesma. Dizemos, então, que o adjetivo vagarosa, nas frases acima, está no grau comparativo. Porque aqui, ó, eu estou comparando sempre a tartaruga e a lesma quanto a sua vagarosidade. Se um é mais, se outro é menos ou se são igualmente vagarosas. O grau comparativo, ele serve para comparar as características, que são as qualidades dos substantivos, como fizemos aqui. Então, o grau comparativo, ele pode ser de superioridade, quando a gente usa as expressões mais que ou mais do que. De inferioridade, quando a gente utiliza as expressões menos que ou menos do que. E de igualdade, quando a gente usa tão como ou tão quanto. Já os adjetivos bom, mal, grande, pequeno, possuem formas diferentes para o grau comparativo de superioridade. Por exemplo, bom, a gente não vai transformar para mais bom. Então, vai ser melhor, mal, para pior, grande, para maior e pequeno, para menor. Então, veja que, nesse caso aqui, é uma forma diferente do grau de superioridade. Eu não é, quando eu falo grande, se eu quero tornar isso superior, eu não falo mais grande, eu falo maior. A mesma coisa, eu não falo aqui mais pequeno, eu falo menor. Então, você veja que tem de superioridade, quando eu comparo uma coisa que ela é mais do que uma outra coisa. Inferioridade é de menos e igualdade de igual. Agora, vamos ver aqui. A tartaruga está tristíssima. Nessa frase, o adjetivo triste aparece em um grau muito elevado, quase exagerado. A tartaruga não está só triste, ela está tristíssima, ou seja, muito triste. E o adjetivo tristíssima nessa frase está no grau superlativo, ou seja, eu elevei esse adjetivo. Aqui temos outras palavras no grau superlativo, como Bom, existem muitas outras palavras que podem ser passadas para o grau superlativo. Então, vocês podem buscar aí em casa, conhecer e expandir o vocabulário de vocês. Então, vamos para uma atividade para ver se a gente fixou mesmo esse conteúdo. Bom, em que tipo de grau comparativo estão os adjetivos destas frases? Responda aí rapidinho e a gente já volta para conferir. Vamos conferir agora? Bom, a menina é tão religiosa quanto a mãe. Aí, está no grau comparativo de igualdade. Ela é igualmente religiosa da mãe. Rodolfo é menos estudioso que Saulo. Se é menos, é inferioridade. O cachorro é tão esperto quanto o gato. Igualdade. Tiago é mais esperto que Bruno. Se é mais, é de superioridade. E o dia está tão chuvoso quanto ontem. Também, de igualdade. Acertaram aí? Espero que sim. Então, vamos ver aqui a ortografia. Vamos ver as palavras. Criança. Moço. Então, destacamos aqui a letrinha C com esse sinal embaixo. Tanto em criança quanto em moço. Esse sinalzinho embaixo do C é chamado de cedilha. E nós colocamos essa cedilha embaixo do C para lidar o som de S inicial. Veja que é S inicial, porque a gente já estudou que o S é em trivalgaz, sem som de Z. Por isso, esse som aí do C, cedilha, é som de S inicial. Não se usa cedilha em C, E, C, I, nem no início das palavras. Por quê? O C, quando vem antes do E ou do I, já tem esse som de S inicial. Então, a gente só precisa colocar cedilha quando a gente quer dar som de S, quando o C é colocado antes de A, O ou U. E não existe nenhuma palavra que comece com C, cedilha, tá bom? Agora, vamos praticar aqui um pouquinho. Coloque a cedilha onde for necessário e depois separe as sílabas das palavras. Temos essas palavras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Vocês vão colocar aí o C cedilha onde vocês acham que é necessário e depois separar as sílabas. E a gente já volta para conferir. Vamos ver? Que palavra é essa? Começamos. Açucareiro. Cacique. E entristecer não precisa de cedilha. Por quê? O C aqui está antes de I e o C aqui está antes de E. Então, já tem o som de S inicial. A gente sabe que nenhuma palavra começa com C cedilha e, nesse caso aqui, não é som de S, é K. Então, não existe, não é? Então, só começamos e açucareiro precisa da cedilha. Vamos separar as sílabas. Começamos. Açucareiro. Cacique. E entristecer. Acertaram aí? Acho que sim, não é? Vamos em frente. Então, agora vamos ver as palavras que terminam com INHO ou INHA ou as palavras que terminam com ZINHO ou ZINHA. Existem algumas regras para isso. Escrevem-se com INHA os diminutivos das palavras que terminam em S ou Z ou por uma dessas consoantes seguida de vogal. De vogal. Por exemplo, lápis termina aqui com S. Então, eu acrescento INHO e fica LAPIZINHO. Raiz termina com Z. Eu acrescento INHA e fica RAIZINHA. ROSA termina com S seguido de vogal. Então, eu acrescento INHA e vai perder o A e fica ROSINHA. BELEZA termina com Z seguido de vogal. Então, eu corto A e acrescento INHA e vai ficar BELEZINHA. E ali? Escrevem-se com ZINHO ou ZINHA os diminutivos das palavras que não são terminados em S ou Z. Diferente do de cá. Então, exemplos. PAPEL é acrescento ZINHO e vai ficar PAPELZINHO. Veja que não termina nem com S nem com Z. PAI acrescento ZINHO e vai ficar PAIZINHO. E veja o plural dos diminutivos em ZINHO como é que fica. Por exemplo, o plural de PAPEL seria PAPÉIS. E eu acrescento ali ZINHO. Então, eu corto o S daqui e vai ficar PAPÉIZINHO. E o plural de PAI seria PAIS. Mas, já que terminezinho, eu vou cortar o S e vai ficar PAIZINHO. Tá bom? Busquem outros exemplos aí na casa de vocês também. É muito importante sempre pesquisar mais e expandir o vocabulário. Tá bom? Conclusão. Hoje nós vimos o gênero textual propaganda. Vimos que é um gênero bastante presente em nosso dia a dia. Na TV, no rádio, nas ruas, em murais, em portes, em prédios. Em todo lugar tem propaganda de vários tipos. Propaganda de um alimento, propaganda de uma loja, uma campanha. Então, vocês precisam observar tudo ao seu redor e tentar entender o que essa propaganda está tentando te passar. Do que ela está tentando te convencer. Vimos também os adjetivos, que são palavras que caracterizam substantivos, que dão qualidades a eles. Vimos o grau dos adjetivos, que é o grau comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Hoje, vimos a cedilha, que é aquele sinal utilizado embaixo do C, apenas antes de A, de O e de U, quando a gente quer dar o som de S inicial. E vimos as regras para as palavras terminadas com INH ou INH ou ZINH ou ZINH. Vimos que INH ou INH é utilizado em palavras que terminam com S ou com Z, ou com uma dessas letras acompanhada de vogal. Seguida de vogal. Vimos que o ZINH ou ZINH é para aquelas palavras que não terminam nem com S e nem com Z. Essa é a referência da nossa aula, o livro da coleção Eu Gosto Mais, a editora IBEP. Espero que vocês tenham aprendido e continuem buscando em casa. Tchau, tchau!